Logo pela manhã, Dona Luzia saiu de casa para colocar o lixo na rua, como faz toda semana, nos dias em que o caminhão da limpeza pública circula pelo bairro da Vila Santa Rosa. Mas a dona de casa, ao chegar na lixeira, teve uma surpresa desagradável. Ela continuava cheia, assim como no dia anterior, segunda-feira. Agora tem que recolher para dentro, porque como é que vai ficar aí no meio da rua, né? Os cachorros parramam tudo aí, que bagunça que vira, né? Eu vi a senhora varre na calçada aqui, é porque a sujeira já começou. É, a sujeira já começou aí. Nos cestos das calçadas, espalhados ou amontoados em uma esquina, o lixo aos poucos se acumulou, junto com a preocupação da vizinhança. E não é só em um bairro, praticamente em quase toda a cidade, a cena se repetiu. Em alguns pontos, o material já estava até espalhado pelo chão. Como é que vai fazer isso no meio da rua? Não é? Os lixos ficam cheirando mal, entrando nas casas. A pergunta que todo mundo se fazia era uma só. Onde estão os coletores? Vai ficar difícil, né? Como é que vai fazer? Eu não falei, ou eles estão de greve ou o caminhão quebrou, alguma coisa, né? Porque é difícil, quando eles faltam num dia, mas no outro dia seguinte já passa, né? Na última segunda-feira, os funcionários da limpeza pública cruzaram os braços e se reuniram no pátio municipal de serviços. Os caminhões ficaram parados e os lixos continuaram nas ruas. O motivo desta mobilização, segundo informações dos próprios coletores, é que a Prefeitura Municipal fez um corte na folha do pagamento das horas extras já trabalhadas. Ainda de acordo com eles, o Poder Executivo fez também a suspensão dos serviços nos feriados, o que vem acumulando trabalho nos dias úteis. De acordo com as informações, os coletores reclamam também, além das horas extras, da dificuldade em desenvolver o trabalho, tendo em vista que a cidade nos últimos anos cresceu com o surgimento de novos bairros. Entretanto, o quadro de funcionários continua o mesmo. 27 pessoas, 16 são coletores e 11 ajudantes de serviços gerais em cinco caminhões para mais de 60 bairros. Na manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Servidores Públicos realizou uma reunião de portas fechadas com os coletores. O encontro durou cerca de uma hora. Segundo o sindicato, os coletores fizeram a paralisação das atividades por conta própria. Ontem nós ficamos sabendo que houve uma movimentação dos coletores no sentido de não trabalhar. Isso não foi orientado pelo sindicato, ninguém esteve aqui buscando orientação no dia de ontem. Essa paralisação foi por conta mesmo dos coletores. Hoje que eles nos procuraram, a gente deu as informações necessárias e orientou para que se retornasse ao trabalho. O que eles estão reclamando é a respeito de horas extras que foram realizadas e não foram pagas em sua totalidade, foram pagas parcialmente, mas a prefeitura também reconhece o direito que eles têm a essas horas e também já providenciou a folha de pagamento à parte para que eles possam receber essas horas que foram devidas do mês de março. Nós orientamos sempre os servidores para que, em primeiro lugar, procure a entidade de classe, que é o sindicato, antes de tomar qualquer providência por conta própria, da cabeça, porque existem os direitos, existem os deveres também que devem ser cumpridos. Então nós estamos aqui para realizar este trabalho e preservar o servidor. Então que esses movimentos paralelos não aconteçam. Os coletores não quiseram se manifestar sobre o assunto. Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura municipal e por telefone o órgão esclareceu que foi pego de surpresa com a paralisação, porque todos os pagamentos estão em dia. E destacou que as horas reclamadas serão pagas nesta quarta-feira, conforme o acordo feito no último final de semana. O Poder Executivo explicou ainda que as reivindicações não são legais, pois os coletores recebem de acordo com a legislação. E como é que não fazemos um posto de lixo? E como é que não fazemos um posto de lixo?